Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, e a galera que vem aqui me adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online para a sua rede, para o seu provedor e para a sua empresa, você que está buscando aí um entendimento, curso e vídeo-aulas, você que está buscando aí conhecimento para poder aprender a configurar o seu roteador microtec na sua empresa, ou na empresa que você trabalha, ou na empresa que você presta serviço, enfim, se você é um analista de redes aí, ou está caindo na área de redes agora e quer aprender sobre a tecnologia microtec, sobre essa ferramenta fantástica que a gente tem hoje no mercado, antigamente a gente não tinha esse tipo de solução, e hoje a gente tem essa solução que é uma solução fantástica, e muitas empresas ainda não conhecem o microtec por medo, a pessoa fica com medo de comprar o equipamento e não saber configurar, ou não saber mais informações, mas o microtec é uma ferramenta bem legal, já está há alguns anos aí no mercado, e tem o site oficial microtec.com, então qualquer coisa que você queira saber sobre o microtec, você vai lá dar um Google, e você vai lá dar um Google, e assim você consegue ter o about do microtec lá, os insights, todos os equipamentos que tem ali do microtec, microtec é a empresa, e aí você vai entender sobre, na parte de técnico a gente chama de microtec, RB e tudo, mas o nome certo do equipamento do Applice é routerboard, tem vários modelos de routerboards, roteamento, suítes, antenas, enfim, muito conteúdo mesmo, muitas ferramentas aí, que vem atendendo várias empresas de segmentos diferentes hoje no mercado. O microtec pessoal, é uma solução bem interessante, vale muito a pena você usar o microtec hoje, como load balas, do que usar outros roteadores que tem no mercado aí, tá? Por quê? Porque você tem a opção de configurar, né? Você tem a opção de estar fazendo a configuração de acordo com a sua necessidade, né? Então isso aí é bem legal e bem interessante, né? Então load balas e microtec. Vamos supor que você tenha ali, você tendo na sua empresa aí, uma internet, e a sua empresa está tendo queda de internet toda hora, né? E aí o que você precisa fazer? Uma solução para você colocar uma segunda internet, né? Essa segunda internet você vai trabalhar, você pode configurar no microtec, né? A primeira internet já está configurada de um jeito. Se você for colocar uma segunda internet, você tem que saber que você precisa ajustar a configuração da primeira com a segunda e fazer as regras para fazer um load balas ou fail over, né? Aí muita gente fica imaginando coisas futurísticas, né? Ah, dá para fazer isso, isso, isso... E o cara viaja, né? E pessoal, né? Todo equipamento tem suas limitações, né? O equipamento consegue fazer até aqui. Então não adianta ele ficar viajando na maionese, né? Falar, pô, acho que ele consegue ir lá na lua e fazer a volta e voltar. Não, cara. O microtec é um equipamento, é um roteador, tem suas limitações. Sabemos pelos valores de hardware também, né? Às vezes a pessoa fala, vou comprar o mais barato que vai me atender e eu vou ficar rico vendendo internet. Porra, mano. É cada coisa absurda que eu fico ouvindo e me mandam aí. Mas é o seguinte, microtec, né? Eu recomendo para quem está começando uma coisa mais simples, básica e tal. Assim, depende do que você quer fazer ou onde você quer chegar, né? Às vezes a pessoa fala, o que você me recomenda? Eu não falo, não faço recomendação, né? Aqui no vídeo eu falo isso, eu acho legal começar com uma dessas, mas um padrão básico. Mas o cara fala, o cara quer fazer um provedor X lá, atender X clientes, e ele me veio com uma historinha dessa. O que você recomenda? O que você me indica? Não, isso daí entra em uma consultoria, por quê? Porque eu preciso entender o que você quer fazer, onde você quer chegar e qual o cenário que você está pretendendo montar, né? Então não adianta, eu posso falar para o cara, pega uma RB750. O cara quer atender mil clientes, eu falo, pega uma 750, ponto. E aí? O cara vai, tipo, ah, o cara falou lá para pegar uma 750. E é legal? Não, não é legal. Não é legal. Por quê? Por quê, meu? Eu falei por falar. Eu nem sei o que o cara quer fazer. Então, gente, isso é uma coisa de, pô, assim, tem que pensar, tem que analisar e verificar. Eu posso falar, ah, o que você me recomenda? Ah, recomendo você pegar um TP-Link, um D-Link, né? Não, pega uma Multilaser, ponto. Recomendo você pegar uma Multilaser. É legal? Não, não é legal. Porque assim, igual eu estou falando, você precisa entender onde a pessoa quer chegar. Porque se ela vai investir, se ela vai pensar assim, pô, vou investir um dinheiro comprando um equipamento para montar uma rede e ganhar dinheiro. Ele não vai investir dinheiro para não ganhar nada. Ninguém faz nada sem ganhar nada, pessoal, né? Ah, vou mexer com rede porque eu não quero ganhar dinheiro. Não, vou mexer com isso porque eu não quero fazer isso. Eu estou fazendo outra faculdade porque eu quero ganhar dinheiro, pô, né? Quem não quer ganhar dinheiro? Quem vem aqui no canal ver os vídeos é porque está procurando uma solução para ganhar dinheiro. Quem vem aqui no meu canal, né, dá like, curte, não sei o quê, ou dá dislike também, o cara vem aqui para ver o que eu falo, entendeu? O cara vem aqui para ver a minha ideia. Muitas pessoas já copiaram o conteúdo meu pra caramba na internet aí. Eu não estou nem aí, cara. Copia, manda fogo, foda-se, entendeu? Sabe por quê? Cara, está aí para quem quiser, mano, entendeu? O negócio está aí rolando para quem quer, a internet está aí, gente. Quer copiar, copia, tanto faz, cara. Já me mandaram o conteúdo meu, dos meus cursos aí, em outros lugares aí. Eu falei, mano, está lá, está meu número lá, meu logo. Já me ligaram, compraram o curso, o meu curso em outro local e me ligaram. Eu falei, ah, me mandaram mensagem para o WhatsApp, ah, compra o seu curso em tal lugar. Falei, cara, então você resolve para o tal lugar lá, que não tem nada a ver com isso, porque comigo aqui é comigo, entendeu? Não tem nada a ver, né? Eu falei, ah, como que é o negócio? Está na internet, gente, tá? Então, é isso. Não adianta a gente querer fazer uma porcaria ali de qualquer jeito, que, meu, é um negócio chato, né? Então, para mim, cara, é um negócio sério, entendeu? O meu trabalho, né? O trabalho que eu saio há anos, né? Tenho outras atividades e tal. Igual eu falei, estou fazendo uma outra faculdade, cara, nada a ver com o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu faço, eu já mexo há anos. Mas por quê? Conhecimento, cara, buscar conhecimento. Conhecimento é tudo. Meu, o cara que tem conhecimento, ele tem tudo. Essa é a verdade. E para isso é onde eu falo. Muitas pessoas que fez curso oficial no microchip compram meus cursos em videoaula. Aprendeu nos meus cursos em videoaula do que no curso oficial. Por quê? Porque o curso oficial, o cara vai seguir somente o que está ali, focado naquilo ali. Ponto final, já era. E para quem está iniciando, cara, se você não tem ali um load certinho, você vai achar muitas coisas que estão ali e não vai conseguir desenvolver, entendeu? É assim que funciona, né? Aqui no caso, load balas, tenho aqui um exemplo, ó, três links. Um, dois, três. Três internets. Coloquei uma routerboard, uma RB750, tá? Aqui, ó, 750 GR3, load balas. Link 1, porta 1, link 2, porta 2, link 3, porta 3 e link, porta 5, deixei uma saída. Simulando que você vai para um switch, esse switch vai alimentar a rede interna. Rede padrão, 192, 168, 880, 24. Essa é a rede interna da empresa. Tem três links, se o link 1 cair, os dois links vão continuar trabalhando. Quando os três links estão trabalhando aqui, ó, está puxando a internet um pouco de cada. Não vai puxar toda dessa aqui, para depois puxar toda dessa e depois puxar toda dessa. Não, vai puxar um pouco de cada internet. Vai puxar conforme a demanda da rede, do uso da rede, tá? É assim que funciona o load balas. Vai balancear as cargas entre os três links configurados, entendeu? Isso é um load balas, pessoal, tá? Isso é um load balas. Ele balanceia a carga dos links configurados no equipamento em pró da rede, conforme o uso da rede. Tá? É isso que funciona. Aí, se um link cai, por exemplo, link 1 caiu, ficam os dois links. Se, ó, por exemplo, link 1 está ok, link 2 está ok, link 3 caiu. Tanto faz, os dois links vão manter a rede funcionando. Ah, caiu link 1, link 3, link 2 vai ficar funcionando. É assim, é automatizado isso aqui dentro do microchick, pessoal, né? Ele vai identificar que esses links não estão funcionando e vai deixar o que está funcionando. Então, isso é configuração de load balas, tá? Com fail over, né? Agora, tem situações e casos que você quer aqui, ó, load balas, dois links, e esse link vai sair para uma rede X. É uma configuração mais avançada, mais complexa, né? E não vai usar para fazer, mas depende muito de como está a sua rede funcionando aqui hoje, tá? Não é bagunçado assim, igual eu estou falando. Tem tudo um porquê atrás do equipamento, tá, pessoal? Né? Então, tem que entender direitinho como foi configurado e tudo mais, né? Ah, por exemplo, eu tenho três links. Posso defender que esse link aqui vai para uma rede Y, link 2 para uma outra rede, e o link 3 para uma outra rede. Posso fazer isso também. Tudo é configurado. Você quer aprender a fazer isso aí na prática? Olha só. Pacote de curso e videoaula. Aqui você tem tudo isso e muito mais. Por quê? Total, 27 cursos. Curso pra caramba, certo? Aqui você vai ter vários cursos ensinando várias situações e várias configurações diferenciadas. Cada curso individual está 297, beleza? Aí, você, como me segue aqui no canal, sabe que eu faço as promoções, promoção. Levando o pacotão com os 27 cursos completo, você vai pagar R$400. Levando o pacotão com os 27 cursos, vai levar todos os cursos que eu já gravei, né? Que eu tenho até esse momento. Você vai levar todo o pacotão. 27 cursos por R$400. Quer levar o pacotão completo? Tá aí. Forma de pagamento? Via Pix, tá? Eu te mando o meu Pix, você faz o pagamento ali e a gente libera o conteúdo no seu e-mail, no seu WhatsApp. Beleza? E aí você vai ter a oportunidade de pegar o curso e estudar, aprender com o curso em videoaula na prática. Curso com conteúdo fantástico pra quem quer aprender, quem quer se tornar um expert em configuração microchic. Temos configurações de microchic na versão 7x, 6x, né? Várias coisas bem legais aqui e o que tá aqui é o que eu faço diariamente, pessoal, né? Desde quando eu sento na cadeira pra poder atender e abrir o WhatsApp, é o que eu tô fazendo diariamente aqui, né? Ah, quero aprender a configurar o microchic com o hotspot voucher. Tá aqui, ó. Com o gerador, né? Quero aprender a configuração, configurar um failover com dois links. Tá aqui, ó. Load balação na versão 7. Tá aqui, ó. Com as três configurações. DHCP cliente, PPP cliente, link dedicado ao IP fixo. Quero aprender a configurar aqui uma borda concentradora SPF. Quero aprender a compartilhar a internet, né? Aqui, ó. Microchic, borda, concentradora e divisão de links. É isso que eu acabei de falar pra vocês. Tá aqui, ó. Tem tudo aqui, cara. Quer aprender? Essa aqui é a fonte mais, né, completa que você pode ter desses conteúdos aqui pra você buscar conhecimento. Então, lembrando, um curso 297. Levando o pacote com uns R$27,00, R$400,00 pagamento via Pix. Demorou? Então é isso, pessoal, né? Informações passadas pra vocês aqui, beleza? Então aqui vocês já sabem, né? Load balação, failover, VPN, configuração microchic do zero. Tá aqui. O meu contato, WhatsApp, 11980292250. Você aí tem o meu contato pra comprar ou o curso ou a consultoria e configuração online aí pra você, onde você estiver. Dentro do Brasil e fora do Brasil. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Fui.